Oi Nessinha, oi Nessinha, tudo bem? Hello, hello baby O que você quer comigo? Eu, eu não quero nada não, não quero nada Só vim aqui passear, pode bater uma prosa Bater prosa? Você não tem serviço não? Eu tava procurando a fofoca, a fofota aí é? Vocês gostam de fofocar? Eu não sou mulher de fofoca não Eu já não sou nada de mulher de fofoca Eu vou deixar bem claro isso Bater prosa não é fofoca, Nessinha Bater prosa não é fofoca Bater prosa da vida dos outros é fofoca É fofoca sim, qual é a novidade que você vai contar pra ela? É só pra ela, você é criança Criança é, toma juízo já já Não fica por minha avó no mau caminho Nada, nada Ô vovó, vai pra lá Não vem aqui não, que a Jajá tá te querendo Vem cá, vem cá, tô aqui, tô aqui Não, não, já foi Essa já já Você já vem? Não, ela não veio É a vovó Olha, olha, eu espero um pouco Eu não tenho pressa não Pra fofocar da vida dos outros Ela não tem pressa não Ô vovó, ó A Jajá tá trabalhando na Globo É Tá sim Ela agora, ela se candidatou lá pra ser jornalista É sim Ô Jajá, você fez curso de jornalista? Olha netinha, olha E eu só quero aqui pra conversar com a vovó Não quero conversar com criança Vamos conversar, vamos conversar Não, vocês querem saber as novidades? Eu não tô podendo falar Ô Jajá Claro Você vai falar mal do Jujô? Não Não, 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 não Vou contar pra você nada Conta tudo, desabafa Desabafa tudo Eu vim aqui pra falar com a vovó E só quero falar com a vovó Olha aqui, Jajá, eu sou a vovó Oi, Jajá Oi, Jajá Oi, Jajá Fala aí, o que você quer falar? Nada, nada E eu só falo com a vovó e ninguém me enganar Ô Jajá Você, você é boa de quê? De capoeira? Não, sei, nunca joguei capoeira Não Não, não Não, não Então você vai apanhar da loira que ele tá saindo Quem que é essa loira? Nossa, você não sabia? Não Nossa, você que é porqueirinha? Agora eu contei Que bonita O Jajô A vovó me contou Que era pra comer e não falar pra ninguém Que o Jajô tava de papo Lá na pracinha com uma loirona Não Era eu Não Era eu Não Eu contei peruca Você colocou peruca? Cara, de carnaval Ah Mas não é pra espalhar, né? Traga pra fazer E Jajá Veio que eu queria fazer uma bela de uma fofoca Você veio com essa história que era você Isso não vale Ai, eu vou lá que eu vou botar me chamar Eu tô indo Tu vai e não volta Vai indo Vai indo Vai indo Não volta não